oi galera olha eu aqui de novo mais um tema bem espinhoso adoção de crianças por casais homossexuais muita gente tem medo de debater o assunto né eu não fujo de polêmica eu dou a minha opinião quem gostar gostou quem não gostar deita na br que passa adoção de casais a adoção de criança com casais homossexuais gente é tão simples eu pelo menos vou dar minha opinião a minha opinião eu não tenho nada contra sabe porque a criança ela vai ter um lar aí é um casal é homossexual é mulher com mulher homem com homem e daí isso não altera o caráter da criança gente pelo amor de deus eu nasci homossexual cresci fui casado duas vezes namorei muito homens e eles vinham aqui em casa frequentavam aqui em casa que minha mãe nunca teve problema com isso minha família sabe sabia soube sempre soube e eu tinha dois sobrinhos que nasceram aqui em casa e que acompanharam a minha vida inteira e todos os dois cresceram comigo venha os meus namorados venha os meus amigos que virem pra cá trocar de roupa para o carnaval todo mundo vestido de mulher viu a turma chegava aqui em casa para se montar para ir para os shows eu fazia show de drag queen a galera também a gente se montava fazia acontecia pra boate bagunçava e tal e eles viam isso tudo e eles achavam normal tipo foi pra eles era tanta coisa não faz teve uma cena até que é interessante que é que em casa na época do telefone residencial não tinha celular você quando queria falar com alguém você tem que ligar pra casa da pessoa sou bem antigo e aí é meu namorado ligou e o meu sobrinho então é perto ele devia ter uns 10 anos e aí ele atendeu ele disse calma tio eu sei que é teu namorado se for realmente ele eu passo pra você e era e aí ele passou investiu teu namorado e foi brincar que pra ele tanto faz como tanto fez ele é hétero ele é noivo o outro também e nem um dos meus sobrinhos se tornou gay a maioria casado tem filho tem tudo e conviveram comigo a vida toda eu assumido dentro de casa então isso não afeta não altera o caráter da criança criança não muda vai virar gay porque vive com casal gay vai ver vai imitar não porque se fosse assim uma criança gay casada que vive numa casa de filha é hétero o que tá vendo imitando eu conheço uma família que a mãe teve três filhos todos os três gays todos os três teve um gêmeos e teve outro todos os três gays e ela é hétero marido é ter a família toda é hétero não tinha nenhum caso teve três nós uma vez olha que chique que massa e aí outra situação que eu achei interessante era ter a filha de uma amiga minha que cresceu já tranquilo e ela pequenininha eu levava ela para o balé e ela chegou lá na lanchonete e o cara olhou pra ela assim fez você sabe cara que a gente tirar onda por preconceito você sabe o que ele é aí ela virou para o cara e fez sair ele é gay e o cara perdeu a ação saiu porque a menina foi criada pela mãe para ver o mundo como ele é e aí a menina para ela tanto faz para ela não tem na cabeça dela sexualidade tanto que no aniversário da menina a mãe chamou todos os gays que eram amigos da menina estavam na festinha e quando viu tava todos os gays com a cestinha da lembrança e os pirralho tudo sem cestinha e a mãe virou para ela e fez menina como é que tu dá a cestinha para os gays ela fez mãe a festa é minha eu dou o presente para as minhas bichas porque pra ela era assim muito natural quem tem preconceito é o adulto criança é desencanado o povo que pensa e caráter personalidade sexualidade nasce com você ninguém transforma ninguém você mais daquele jeito a gente se aperfeiço espero ter podido ajudar dá um joinha curte divulga esse canal ajuda aí valeu a gente se aperfeiço